Oi pessoal da R7, tudo bem? Agora um momento saúde e qualidade de vida para todos vocês. Todo mundo se pergunta quando é que eu devo voltar a fazer meus exames de rotina? Quando que eu devo voltar para o meu clínico, para o meu médico de família? Para mim é ginecologista, será que o meu filho já pode ir na pediatra ou no pediatra? A resposta é sim, está na hora de a gente começar a voltar a fazer os exames de rotina, exame de sangue, os exames de imagem, ver seu coração, ver a sua pressão como está. Durante esses meses de medo, de afastamento, de isolamento, os casos de câncer aumentaram muito, as pessoas começaram a morrer em casa, ninguém foi mais de medo ir para o hospital e para os consultórios. Então a boa notícia é que agora está na hora da gente voltar a assumir aquele papel de cuidar da nossa saúde, para ter qualidade de vida. Então aqui vão algumas sugestões. Muito importante você medir no sangue o seu colesterol, o seu triglicérides, ver como é que está o pré-diabetes, ver o seu açúcar. Outra coisa, os seus hormônios. Você mulher, é importante dar uma olhadinha como é que está o estrógeno, a progesterona, a prolactina. O homem mede a tua testosterona. Aproveitar que eu estou falando no homem, cuidado com a próstata. A gente tem que medir o PSA no sangue. Ao mesmo tempo, as mulheres, não esquecer de fazer os exames da tireoide, da mama, ultrassom da mama, mamografia. Os homens, ver o tamanho da próstata. E os dois sexos, tanto masculino como feminino, dar uma olhadinha no estômago, no intestino, ver se está indo ao banheiro todo dia. Quando foi a última colonoscopia? Será que eu já fiz a endoscopia para ver se eu tenho bactéria no estômago, chamada helicobacter pylori? Também testar o coração, subir na esteira, fazer um teste ergométrico. E tudo que eu estou falando pode ser feito no seu sistema único de saúde, no SUS, ou no seu ambulatório médico. Mas não esquecer de fazer uma avaliação geral. Isso é muito importante, todo mundo deve fazer. E a partir das pessoas que já tem câncer na família, fazer um exame de câncer, como eu já falei, mama, tireoide, pâncreas, dar uma olhada no fígado. E nos homens, o caso principal é próstata. Então não esqueçam de tudo isso que eu estou falando, que é muito importante ver a pressão arterial, saúde do coração, do cérebro, ver o sangue, urina, fezes. Vale a pena fazer uma boa avaliação e já está na hora, hein, gente? Então hoje, esse especial que eu estou fazendo é para vocês terem muita saúde e qualidade de vida, mas façam seus exames de volta, tá bom? Está na hora! Um abraço, tchau, boa semana!